Esse projeto é um projeto que atende perfeitamente aqui a força e a punjança do município de Ferreira de Santana e nós temos que fazer, antes de lançar o edital de licitação, as audiências públicas. Nós fizemos uma ontem na sede da Gerba, onde participaram várias empresas, várias pessoas, foram até de Ferreira de Santana para lá e hoje fizemos aqui em Ferreira de Santana, aqui no CDL, a pedida do deputado Zé Neto, do Fernando Torres, para que toda a população tenha conhecimento, a sociedade, a imprensa tenha conhecimento do que nós queremos fazer. O governador Jacques Wagner, eu venho em nome dele aqui, tem essa determinação, eu estou tocando esse trabalho lá na CINFRA, venho aqui em companhia do senador Walter Pinheiro e acredito que nós vamos fazer um trabalho, inclusive inovador, em termos de aeroporto. Porque cada concessão dessa, o Estado teria direito a um valor sob o faturamento das empresas, ou da empresa, que vai tomar conta do aeroporto. Então, esse faturamento o Estado vai reverter para beneficiar os usuários, ou seja, aquilo que for de direito do Estado vai incidir na diminuição do preço da tarifa ou da passagem dos voos que serão aqui realizados. É uma coisa inovadora, inclusive, no Brasil. Na área da concessão elétrica, a presidenta Dilma fez isso no segundo governo, no primeiro governo Lula. E nós estamos fazendo agora essa parte de aeroviária. A importância do aeroporto para a economia de feira, o senhor falou também de um braço ferroviário, que concluiria ali, rodoviário, ferroviário e aeroviário. Olha, Feira de Santana é um município que hoje tem um desenvolvimento econômico muito grande. As empresas, as indústrias que querem se instalar aqui, são várias indústrias. Há poucos dias eu vim aqui com o Zé Neto e com o Fernando para dar ordem de serviço para a ampliação do centro industrial do Subaé. Fizemos mais três quadras, a quadra G, H e F, se não me engano. E essas quadras serão ocupadas por novas indústrias. Feira de Santana tem aqui a Simens, tem aqui a Nestlé, tem aqui a Pirelli, tem a Rigeza de empacotamento, tem um grande polo viário, é uma força muito grande, só tem que se enxergar isso como um município grande, grande posse, 60 mil pessoas no município. Você basta sobrevoar, você vê a força da indústria de Feira de Santana. E mais de 500 mil que gravitam em torno de Feira de Santana, né? Três rodovias federais, a 101, a 304, a 116. E o governador Wagner vai assinar agora em fevereiro um protocolo, como você me perguntou, com a FCA, com a Ferrovia Centro-Atlântica, mais um braço dela, aliás, a VLI, Vale Logística e Investimentos, no valor de 460 milhões de reais. E nós incluímos nesse projeto de ampliação da FCA um braço ferroviário, um ramal ferroviário para o centro de logística de Feira de Santana, que deve ser ali próximo ao posto São Gonçalo. Com isso, você vai dar uma condição de Feira de Santana ser um grande polo de logística e distribuição. E eu acho que todos estamos enxergando isso. Chegou o momento de Feira. Feira é grande, é um município grande, de grande força econômica, comercial, de um povo lutador, bravo, de grande valia para a Bahia. E tem que ter obra grande, eu acho que isso é, estamos cumprindo apenas o nosso dever e o governador Wagner está cumprindo o dever dele. Da mesma forma que ele fez aqui um grande hospital para a criança, o hospital da criança, ele tem que fazer, vai fazer o grande hospital, o grande aeroporto para a Feira de Santana. Quando vai ser o início dessas obras, governador, e quanto à desapropriação? Sabemos que sempre dá problema, são 164 famílias. Como vai fazer o governador para começar essas obras em tempo hábil? O DERBA é responsável pelas desapropriações. Ele vai pedir de cada proprietário a documentação, as escrituras, vai mandar fazer a avaliação das áreas desapropriadas, inclusive com os investimentos dentro das áreas, e vai fazer uma coisa justa, como nós fizemos em Conquista, em Teixeira de Freitas, em Barreiras. Não é uma coisa comum, não tem nenhum problema nisso, você desapropriar. Se vai desapropriar áreas de 100 proprietários para fazer o aeroporto, nós estamos fazendo isso para beneficiar um milhão de pessoas. Então, é uma coisa que tem que ser entendida como necessidade de governo, de posição política de governo. Isso é uma coisa perfeitamente natural. Nós queremos lançar edital de estação em torno de 30 dias e aguardar para depois ver o prazo que você me pede, que eu não posso lhe dar agora. O nome do aeroporto será mantido? Claro, eu liguei semana passada para o senador João Duval, convidei para que ele viesse aqui, mas ele estava em Brasília, com compromisso em Brasília, hoje e amanhã. Ele não pôde vir, mas mandou o seu representante. João Duval foi um grande prefeito, um grande governador da Bahia, fez esse aeroporto, leva o nome dele. Nós queremos fazê-lo grande, o aeroporto grande, como grande é o nome de João Duval Carneiro. Todos nós reconhecemos isso. Então vai continuar o nome do ex-prefeito, ex-governador João Duval Carneiro. Vice-governador, passada essas duas audiências públicas, quais são os próximos passos em relação a esse processo? O próximo passo é depois de concluir todos os estudos aqui, a audiência é lançar o edital de licitação para a concessão do aeroporto. Mas o Estado está preparado para, se tiver algum problema na concessão, o próprio Estado, tomar a iniciativa de realizar a obra. Governador, falando em política, o senhor hoje está como governador. Como vai ficar o PSD em Feira de Santana, já que o senhor falou no seu discurso que Fernando já pode se considerar dentro do governo do Estado. E, inclusive, o senhor falou da semelhança das camisas. Isso quer que o Fernando em Feira de Santana vai marchar com o José Serqueira Neto? Não, eu gosto muito e admiro muito o deputado Fernando Torres pela posição política dele, pela maneira como ele se conduz. É que nem eu, né, firme na sua palavra, na sua decisão. Eu admiro muito essas pessoas que têm essa condição. Quando eu convidei ele para vir para o PSD, eu coloquei que em Feira de Santana ele seria o presidente do partido, teria a comissão provisória, o diretório do partido e tomaria a posição política que ele achar melhor para ele e para o grupo dele. Então ele vai tomar a direção que ele quiser tomar. Aqui tem vários candidatos, tem o Zé Neto que é candidato, tem a reeleição do Taciso, acho que o ex-prefeito Zé Ronaldo, ele vai fazer o acordo dele, a composição dele. O Matiz anunciou também? Qualquer um desses nomes. Ele está liberado, livre. Aqui quem manda no PSD não é o presidente estadual, o Otalencar, é o deputado Fernando Torres. O governador Jaques Wagner anuncia para o Médio de Vereira uma possível reforma no seu governo e alguns secretários. A sua bancada é a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa. Qual a participação do PSD nesse bolo? Eu não conversei com o Wagner a respeito disso ainda. E essas reformas, um vice-governador, um secretário, conversa quando é chamado. Eu não tomo nunca iniciativa de fazer essas coisas, até pela ética e pela minha posição dentro do governo. O governador é o governador, o vice é o vice. Então, nós temos um bom entendimento, um bom entrosamento. Eu tenho uma boa interface com o governador, me entendo muito bem com ele. E se ele me consultar, eu vou conversar com ele. Mas o apoio do PSD ao governo não é na condição de receber cargos e partidos, é de projetos. É muito mais importante um projeto como esse aqui, do aeroporto, do que ter um cargo aqui ou ali. É muito mais importante, é muito mais importante em março agora, nós inaugurarmos a estrada de Coração de Maria para a feira, passando pelo aeroporto e a ponte de Jaíba, de quem está buscando a coisa. Então, eu trabalho para o projeto. Eu acredito no projeto do governador, eu vou trabalhar por isso. Mas, naturalmente, que sendo político, também defendo os meus aliados, que tem que ter posições políticas dentro do governo. Até porque nós temos gente muito competente, muito capaz para ocupar esses carros. Saiba mais no Folha do Estado. Renovado. Você mais informado.